Salve, salve, Iguinha SP, aqui é MCKR Fiquei sabendo que tu acabou com a memória do teu celular Gravando a novinha te mamar, viado Os moleque da 17 que chegou pra esculachar Os moleque da Marconi que chegou pra esculachar Os moleque lá do Elipa que chegou pra esculachar Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mamar Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mamar Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mamar Os moleque da 17 que chegou pra esculachar Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mamar Vou entrar pro Conde Zila, fiz um vídeo fudido Ela me mamando dentro do carro escondido Vou entrar pro Conde Zila, fiz um vídeo fudido Ela me mamando dentro do carro escondido Ela me mamando dentro do carro escondido E aí FB, me dá uma câmera igual aquelas do Conde Zila lá, viado Fui gravar no avião me mamando Até acabar me mandando no telefone, porra Os moleque da 17 que chegou pra esculachar Os moleque da Marconi que chegou pra esculachar Os moleque lá do Elipa que chegou pra esculachar Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mamar Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mamar Os moleque da 17 que chegou pra esculachar Acabei com a memória do meu celular, gravando ela me mamar Vou entrar pro Conde Zila, fiz um vídeo fudido Ela me mamando dentro do carro escondido Vou entrar pro Conde Zila, fiz um vídeo fodido Ela me mamando dentro do carro escondido Ela me mamando dentro do carro escondido E aí FB, me dá uma câmera igual aquelas do Conde Zila lá, viado Fui gravar novinha me mamando Até acabar me mandando no telefone, porra